Cara, entrou a história dos DVDs. Que ano é isso, mais ou menos? 2003, ali já começa a fazer... Segundo os DVDs, tinha DVD aos muitos... Primeiro DVD da Áudio Laser, João Luiz Correia... Não, Camperismo no Fandango, João Luiz Correia. Esse é o primeiro? É, esse é o primeiro. Primeiro, antes do João, esse ele gravou com o Camperismo. A gente foi lá e gravamos um baile ao vivo. Sim. E aí é o seguinte, velho. Aí começa a nossa história na entrada do audiovisual. Depois eu vou ter outros aqui do João e tal. Depois assim, eu fiz todos. Fiz o de 10 anos, fiz o de... É o João, velho, virado em boca. Fiz o de 15 anos. Tem esse duplo aqui que a gente percorreu... Isso aqui tudo captado por vocês? Captado e finalizado. Não, cara, não tem mais. Tem mais de 100 DVDs lá. Deus do livre. Eu separei alguns. Esse aqui é o segundo. É o segundo que é duplo. Isso aí, o João saiu... Não, e tem mais o de 10 anos que nós gravamos lá em Bacupari. Eu tenho o de 10 anos que nós gravamos lá em Bacupari. E tem... Cara, tem trabalho para... Eu tive que... Não ia vir com as caixas. Eu ia ter que trazer uma carreta aqui de coisa. Quando vem com o Saúl, traz as caixas. Ah, tá. Aí eu trago aí. Aí eu botei um carregador. Botei um hold. Hold para carregar o CD. Vem com o reboquezinho. E aí o que que acontece? Mas assim, vamos voltar lá. Inclusive, até quero falar aqui em primeira mão, né? A gente... Essa coisa ali da parceria, ela é legal. Porca Velha teve uma parceria de 15 anos ali com a gente. Até o último trabalho dele a gente fez. E assim, o que que acontece? O João vai gravar um trabalho aí no final do ano. E áudio laser que vai fazer a captação do áudio. Agora, final do ano? Se não for agora, vai ser aí em seguida. Então eu digo assim, isso que é um lance, que é parceria, né? O áudio é da áudio laser. É o nome, áudio laser, né? Então nós vamos ter que fazer o áudio. E aí o seguinte, só que esse aqui tem uma história, cara. Isso aqui é uma escola que os caras deveriam colocar nos cursos de produção audiovisual. O que que acontece? Fomos lá, o Alex contratou uma empresa de... 2003, perfeito. É isso aí. O cara começou a acontecer tudo ao mesmo tempo ali. E nós, aí, meio... Cara, tem mais trabalho lá que eu não trouxe. Eu trouxe só uns ícones assim, senão nós íamos empilhar coisa que não é para mais.